Somos crianças, temos direito. Se eu fosse pintor, pintava o mundo com as cores do amor. Para não haver na terra crianças tristes, com sentimentos de dor. Se eu fosse fadinha, viajava pelo mundo. E com a magia da minha varinha, apressionava o medo de todas as crianças maltratadas. Se eu fosse rei, com muito poder e riqueza, espalhava uma lei. Para acabar com a pobreza, crianças a trabalhar, seria logo para acabar. Se eu fosse poeta, escrevia sobre o amor. Falava das crianças e da sua dor. Criança é brincadeira, não é sofrimento. Criança é ter colo para o nosso alento. Mas como crianças que somos, temos direitos a brincar, a aprender, a receber amor, para acabar com a dor. Os nossos direitos conhecemos e devem ser respeitados. No futuro somos nós. Que diferença faremos, para não sermos culpados.